Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para analisar pela primeira vez a vivo a telefônica Brasil, a operação mais concentrada em telefonia móvel, onde ela é líder no setor, a gente vai abrir um pouquinho mais daqui a pouco, com participação relevante em Fibra para a internet, que é um setor que tem bem pulverizado aqui no Brasil. A gente tem, inclusive, abertura de capital de outras operações que fazem só isso, Fibra, então, Brisanet, Desktop, Unifique e por aí vai. A primeira análise da empresa, como dito, setor de telefonia móvel já consolidado e maturado, gera, basicamente, um jogo de roubo a monte, então, uma briga por market share das existentes, que não torna o investimento mais dinâmico do mundo, certo? O espaço para maior expansão é em Fibra, com crescimento orgânico para localidades menos lucrativas, pela menor concentração demográfica, menos gente no mesmo espaço de terra, com espaço também para consolidação, com aquisição de operações menores, dado justamente a forte pulverização nesse segmento. Aqui reforça a dinâmica anterior de um setor que não tem uma dinâmica muito agressiva, nem nada de grande expansão revolucionária, que acaba se refletindo no preço que a gente vê na tela, com oscilação de menor abrangência, e sem muito espaço para grandes movimentos, como a gente vê justamente pela evolução anual, que é o que a gente tem expresso aí na tela. A gente inicia diretamente com o do Diligence, que mostra uma operação que opera, que roda super bem, receita líquida com crescimento de 7,6% year-on-year, verso o mesmo período do ano passado, o EBITDA com crescimento de 11,1% verso o mesmo período do ano passado, a margem com uma leve melhora de 38,7% para 39,9% nesse trimestre, lucro líquido com crescimento de 50,3%, aí sim mais agressivo. A abertura do faturamento dá uma maior clareza da operação, a gente vê o pedaço consideravelmente maior de telefonia móvel, claramente com maior relevância. A parte de fibra ali embaixo, se não me engano com 12%, não ignorável, maiores aberturas na direita, a gente tem ali principalmente a parte rosinha, a parte azulzinha, respectivamente fibra e outros serviços prestados, e a parte móvel. Sendo a primeira análise aqui, a maior abertura das áreas mais relevantes é algo que a gente vai fazer, a gente não vai continuar fazendo isso nas próximas, se não tiver alguma coisa muito importante, a gente vê ali justamente na abertura de telefonia móvel, a market share batendo 39%, então um market share agressivo, basicamente dois quintos do mercado. Um pouco mais sobre a participação na fibra, na sequência, para o pause, pura e simplesmente informação, para quem quiser um pouquinho mais de aprofundamento. A gente continua com a operação financeira, vê um CAPEX, um capital expenditure, investimento consideravelmente estável, casado com a dinâmica do setor já maturado, basicamente ali o pagamento por uma evolução orgânica e manutenção da infraestrutura existente, o fluxo de caixa operacional bem positivo, assim como o fluxo de caixa livre, que a gente vê aí robusto, alavancagem extremamente controlada, em 0,6 dívida líquida sobre ebítida, num setor aqui que não tem muito desafio para eles nesse momento, certo? Setor onde o que eles sabem operar aí, fazem isso há bastante tempo, com participação de mercado agressivo. Finalizando, operação muito bem rodada, líder no segmento que ela opera com maior relevância, em setor com dinâmica bem amarrada, já maturado ou com evolução orgânica menos lucrativa, respectivamente o caso de telefonia móvel e fibra, que inspira pouca capacidade de evolução mais agressiva do ativo. Não vejo o ativo como negativo, se for ali para sentar e ficar recebendo participação no lucro, ou dividendo, JCP, que é outra forma de falar isso, mas não vejo competitividade para alocação do meu capital, então não tenho qualquer interesse. dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a missa bolsa, opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e análises que seguem aí. Valeu galera, beijão!